Nós já estamos de volta. O Festival Internacional de Teatro de Rio Preto 2020, o FIT, está cancelado oficialmente. O comunicado foi divulgado pela Prefeitura nas redes sociais. A proposta foi sugerida há três meses pelo Comitê Gestor do Coronavírus, que previa a remarcação do festival para novembro. Essas imagens, inclusive, são da edição do ano passado. Porém, a edição de número 51 do FIT não vai ser realizada por conta do avanço de casos de Covid-19 no município. Também não tem previsão nenhuma para que esse evento seja realmente realizado, afinal, é um evento internacional e de grande porte. O SESC, que é o principal parceiro do FIT, também cancelou a realização de todos os eventos em 2020.